Aquela menina que ia todo dia se balançar No parque de diversão da festinha do meu lugar No parque de diversão da festinha do meu lugar Já não é mais aquela de outrora, ela agora está muito mudada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha está bem encomada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha está bem encomada Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Aquela menina que ia todo dia se balançar No parque de diversão da festinha do meu lugar No parque de diversão da festinha do meu lugar Já não é mais aquela de outrora, ela agora está muito mudada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha é bem encomada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha é bem encomada Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Aquela menina que ia todo dia se balançar No parque de diversão da festinha do meu lugar No parque de diversão da festinha do meu lugar Já não é mais aquela de outrora, ela agora está muito mudada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha é bem encomada Quando ela vai em uma festinha, a sua brusinha é bem encomada Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela deu pra lavar a brusinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menininha Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menina Depois que ela vai em uma festinha, ninguém mexe mais com a menina